Oi gente, bom, hoje tá aqui pra começar mais um vlog pra vocês, olha aqui quem estou, Lari, gente, tá só nós duas aqui, a galera se mudou, porque é o que acontece, agora estamos de manhã, estamos indo tomar café, gente, então esse daqui é o segundo vlog, e agora vocês normalmente vão acompanhar o dia todo, entendeu? E lembrando que vai ter mais conteúdo aqui no Lecultor pra vocês, então já ativa o sininho do canal pra você não perder nada de todos os canais da verdade, deixa muito, 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 muito like, deixa, e gente, olha só, tá de manhã, e assim, tem o horário pra tomar café, É, obviamente, tava eu e Larissa É de sete até nove horas ou nove e meia? Acho que é nove e meia Sete e meia e nove, sete e meia e nove Sete e meia e nove, já vai dar nove horas, logo quinte pras nove E assim, o que acontece, tem duas cacheadas num quarto, e o resto são preguiçosas, então todo mundo se atrasa Sim, sim, exatamente Elas me mandaram, foram na frente, tá eu e Lari aqui, as atrasadas, e é isso, gente, mas pelo menos o cabelo da Lari durou o dia, né, ficou lindo O meu já não durou, então eu tive que pentear um pouco, eu ia pentear tudo, né Só que aí, não deu Aí eu só vi no rabo, eu tô assim, mas depois eu apareço bonitinha, né, eu ia falar, gente, mas a Lari já tá bonitinha É, o meu durou ontem, ainda bem, ainda bem, porque senão ia ficar nós dois lá no banheiro ainda Então depois eu filmo mais pra vocês, agora estamos indo tomar o café Gente, agora é cafézinho da manhã, olha só as pratinhas bonitinhas, esse daqui é o meu, eu não compro muita coisa, então Eu não consigo comer Não consegue? Mas eu peguei Pegou O escribe ali tá cheio O escribe tá muito americano O super café da manhã americano, esse daqui é a Lari, vamos pegar mais coisa Que tá boladona Tá bolada Porque assim, gente, aqui, por medida de segurança, a gente não monta o nosso café, a nossa janta E ela tem costume de pegar, entendeu, mas é o certo E a Lari coloca mel, porque ela coloca mel Ela não tem costume de pegar muito bem, porque ela gosta de pegar, ela também gosta, né, mas fazer o quê? Mas tá certo, tá certo Enfim, agora vamos tomar café Gente, eu e a Yasmin, praticamente, a gente não toma café, então a gente só tá comendo aqui Agora ela chegou E o Escriber e o Drico saíram, acho que eles foram tirar uma foto ali Enfim, mano, o quê? Eles estavam tirando foto com o menino, aí por isso que eu falei, eles estavam tirando foto Teremos nada Gente, agora já parecia um pouquinho mais arrumada, né, porque foi a correria de manhã, gente Agora já deu tempo um pouquinho pra me arrumar, porque agora vai começar as gravações para os canais No caso a gente já começou, mas agora vão ser os vídeos mais produzidos, mais desafio Então agora eu já tô aqui arrumadinha, entendeu, ó Essa roupinha aqui, gente, eu comprei até num vlog com vocês, tá aí no canal o vlog Que eu saí pra comprar as roupas, eu acho que, é, tá nesse vlog também Eu comprei algumas outras coisinhas e dedicadas pro Lecanton também, entendeu Porque eu ia vir pra cá, então eu decidi arrumar um pouquinho, né, meus looks e tudo mais Então, coloquei assim, coloquei meu colar de sempre, né, acho que vocês estão até Parece que o colar tá colado no meu corpo De tantas vezes que eu uso ele, mas eu realmente amo muito ele E aqui a roupinha E é isso, gente, fiz um negócio assim, muito básico no rosto Tudo mais, só pra gravar mesmo E agora a gente já vai começar as gravações Eu tô indo lá neles, porque, né, eu só fiquei pinchando meu cabelo Então agora eu vou me encontrar com eles E a gente vai gravando e eu vou vlogando aqui pra vocês Terminamos, gente, gravar o desafio E Asmin, coitada, sofreu Mas acontece, né Tô brava, tô brava Acontece, é o desafio Só acontece comigo, gente Vem lá no canal da Carol pra vocês saberem o que aconteceu, gente, agora Graças a Deus E a Manozinha, não, a Manozinha também A Manozinha também Então, gente, agora a gente tá se reunindo aqui, porque a gente vai descer A gente vai começar agora, pai? Não, agora não Agora não? Então a gente vai gravar mais alguma coisa E eu formo pra vocês também E vamos para outro vídeo, porque aqui não para, gente Agora vamos para o vídeo da Manozinha Mais um desafio Mais um desafio, gente Mais uma competição, bate aí Vambora, vou ganhar Agora eu ganho Produção do caramba Agora, não é, mãe? Que produção maneira Sujei tudo ali, ó A produção Eu sujei Pior que você sujei Bem na hora que eu tava gravando Enfim, gente A produção aqui tá separando Tá preparando, no caso Uma próxima gravação que a gente vai ter A gente acabou de gravar mais uma Agora vamos gravar mais outra E depois, almoço? Depois do almoço Tão me chamando Tão indo lá Gente, então eu já almocei Eu almocei macarrão, alface Um pouquinho de feijão Comi bem Agora tá eu e minha mãe E a bebezona aqui Porque a gente tá indo no Pequeno eventinho que vai ter aqui, né? Com a gente É tipo o que eles chamam de recriação É bem rapidinho Só que eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês E eu não consegui filmar muito no almoço Porque foi basicamente uma correria Porque a gente tava nas gravações E aí o horário Tinha almoço, né? E o almoço sempre tem horário Daí a gente correu um pouquinho Mas enfim Só pra avisar que eu já tô aqui E eu só fiz um rabinho mesmo E depois eu vou tomar banho Pra já colocar a roupa de noite Porque eu já tô animada pro meu look Encontrou uma amiga Quer conhecer, amiga? Oh, meu Deus Ela é muito pequenininha Devagar, Maggie Maggie, ela não quer brincar, Maggie A Lina não é muito fociável, não Não é, não? Não Mas ela parece estar com medo Ela tem medo Mas ela é muito pequenininha É a primeira, a segunda, a terceira voz Você já tá ligado Nossa, essa música tá ligada Agora minha filha tá dançando Mas ela tá dançando com outro homem Vocês arrasam muito, gente Uhul Mastidores de vento, gente Estamos aqui Nós quatro Eu te assustei Eu falei assim, Carol Ela não tinha que se gravar pro meu vlog Toda vez que a Meliana grava eu lembro Eu esqueci de gravar Ela também tô gravando, gente Olha o olho da Carol na foto A Carolzinha tá gravando desafio Gente, olha essa Carol Olha o olhar de águia Não, de águia Ou melhor, a Lari tenta me assustar E eu só faço assim Não, eu não te assustei Eu queria tirar uma foto Tô distraída A gente vai tentando me assustar E eu só faço assim Vou beber água emerging Oh, que 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 bom? A gente vai pegar Como diz muitos Chegou Que節ão Ou夠 Boa A gente vai pegar E fica Como diz E o Environmental Acabou a gente Foi bem legal lá E agora estamos aqui porque A gente vai decidir o que a gente vai fazer agora Porque tem algumas gravações pra gente ainda fazer E tudo mais Daí a gente vai resumindo aqui e vocês vão juntos Gente o tempo fechou bastante Tá até travejando E tipo tá bem friozinho Meu Deus acho que depois eu vou pro quarto Não sei, a piada de sempre, vlog do vlog Gente vlog do vlog Gente agora nós vamos jantar Vamos tomar nu e caparol Horinha da janta E agora eu vou pegar minha comida, calma aí Gente eu nem sei o que tem Enfim gente eles se servem, pode pegar a molha ao suco também Tipo a gente Eles se servem por causa dos indivíduos da pandemia Tá bom, então é por isso que a gente pega assim o prato Enfim gente Eles se servem devido a pandemia Por segurança Então aqui tem o alface, a picônia Eu como, eu gosto Feijão Imaginado Macarrão Molhou o suco Tem ali amiga Ai eu tô triste A galera tá aqui comendo também e é isso, vamos jantar Enfim gente, tem por isso que eu já filmei muito pra vocês Já porque foi muito meu dia Então eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Deixem muito like se você gostou Se inscreve aqui embaixo se você ainda não curtiu Então beijão E até a próxima porque ainda tem vídeo aqui no Lecontor, tá bom? E me siga no Instagram também que é a melhor lição oficial Que lá tem fotos, tem stories e tudo mais Então vamos lá Enfim, beijos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho